Bem quente Mamos de momento Babilônia Beats Pausado na rua Eu e o Babilônia tamo no mar Vimos dois boas olhos a piscar É fim de semana, só quero arrastar Dambas eram bandidas Cara de safada e duas fingidas A minha era comprometida Mas como é bandida, mambo é sem espiga Corpo dela me cuia Pedi curtição, ela me descia Babilônia disse, não se preocupa Mambo estão em dia, cena tá a rolar Lábio dela me cuia Eu sou rebusado, vem me cachupar Pra ficar maluco, basta sentir Quando você me pega Só sei que me cuia Não vou negar que tu estás no limão Nossa, minha perda, tu estás no limão Tás no limão, ué Tás no limão, ué Não vou negar que tu estás no limão Nossa, minha perda, tu estás no limão Entrei no ambiente, mambo tava quente Doas bem gostosas a nos chamar Eram todas belas, peguei numa delas Não deu pra conter, tive que arrastar Ela me esfregava, maluca Ganhava essa dame, malandro Eu lhe faço de escravo Mambo me subia, ela também sentia Se eu lhe puxasse, ela também puxava A safada agressiva, gostei do teu jeito Se for pra ficar, nós vamos ficar Aqui na vaidade, é como tu quiseres Se for pra colar, então vamos colar A safada agressiva, gostei do teu jeito Se for pra ficar, nós vamos ficar Aqui na vaidade, é como tu quiseres Se for pra colar, então vamos colar Novo, no meu gaiá, só sei quem é coiá Não vou negar que tu estás no limão Nossa, minha perda, tu estás no limão Tás no limão, ué Tás no limão, ué Não vou negar que tu estás no limão Nossa, minha perda, tu estás no limão Se inscreva no canal